Oi, seguidores da Miss, muito bom dia! Tudo bem? Ontem uma desgraça nos aconteceu, gravei o vídeo e no final acabei por perdê-lo porque meu telefone travou. Hoje espero que isso não vai acontecer. Então, como foi o vosso final de semana? Foi bom, útil, serviu para alguma coisa? Eu, neste final de semana, fui convidada pela Agenda Clube 21, que é para palestrar sobre autoestima. Foi uma experiência muito boa, muito enriquecedora para mim e no sábado eu consegui fazer um direto ali na página, no domingo não. Mas, espero que um dia eu possa vos dar a segunda parte, que é como avaliar a minha autoestima, como reconstruir a minha autoestima e algumas palavras de considerações finais. Um dia teremos isso, seja num treinamento, seja sei lá onde. E também estou preparando para passar um treinamento no final do mês. Daqui ao final do mês eu vou passar um treinamento a partir do Brasil e estava no meu objetivo do ano. Então, já tenho dois objetivos se realizando, um novo emprego, o treinamento à distância e alguns projetos também que eu estou trabalhando. Tenho objetivos financeiros, por isso eu estou trabalhando minha crença de enriquecimento. E eu queria agradecer o apoio, o encorajamento, os likes, os comentários nos meus vídeos e o compartilhamento. Só que eu notei que tem um pouco engajamento com a nova página. Eu sei que é por ser nova e com o tempo as coisas vão melhorando. Mas o pedido que eu gostaria de vos lançar é sempre curtirem a página. Assim, se alguém fazer... Se eu lançar um novo vídeo, vocês vão ser notificados. Curtirem os vídeos. Assim, se alguém fazer uma pesquisa sobre o tema que eu abordei no vídeo, o meu vídeo vai estar entre os vídeos que vão aparecer para a proposta. E também compartilhar, porque como sabem, na outra página eu estava com quase 20 mil e tal pessoas me seguindo. Isso inclui seguidores comprometidos e os outros seguidores de informais, aqueles que seguem os seus vídeos, não curtem a página. Então, o novo meu desafio é conseguir recuperar esse número de pessoas para a nova página, de modo que eu gostaria de poder contar com o vosso apoio. O tema que eu tinha abordado ontem é no mesmo que na semana passada, o mesmo âmbito, a mesma linha, que é sobre crenças de riqueza. E ontem eu falei sobre questão de vocês verem como é que esses vídeos têm vos ajudado. E será que vocês ainda, ou será que você que está me seguindo, será que tem ainda algumas limitações relativamente a crenças de enriquecimento? Se ainda tem, deixa aqui no comentário, que é para eu saber qual é a tua dúvida. Assim, possivelmente, podemos fazer um vídeo, um programa de rádio, que será benéfico para todo mundo que está me seguindo. E assim também para você poder ter a tua questão respondida. Na semana passada eu falei sobre investimento. Investimento é diferente de poupança. São duas coisas diferentes, eu provei isso de uma forma prática, onde eu poupo, às vezes, e por não ter onde botar esse dinheiro para multiplicar, eu acabo mexendo nesse dinheiro. E, finalmente, minha árvore de riqueza acaba morrendo. Agora, se você quer investir, você tem plataformas de investimento online. Você tem, também estou preparando um treinamento para um grupo fechado. E eu vou deixar bem claro essa questão, porque quando eu vou começar a inscrição para as pessoas que querem receber esse treinamento sobre construção de riqueza, temas que eu vou abordar ali no WhatsApp, vai ser temas muito, mas muito interessantes, que serão exclusivos só para as pessoas que se inscreverem para o treinamento. Agora, os que depois vêm e falam, me faça tal vídeo sobre tal tema, se for um tema já relacionado com treinamento, eu não faço. Ontem eu recebi uma proposta de alguém, um pedido, pedindo para eu fazer treinamento, um vídeo sobre entrevista de emprego. Eu falei que o pedido dele foi tomado em conta, mas, de coração mesmo, sendo sincera, não conto fazer esse vídeo, porque eu tinha lançado um treinamento sobre entrevista de emprego e as pessoas não se interessaram. Então, se vocês não estão dispostos a investir em vocês mesmos para adquirir conhecimento, como eu tenho feito comigo mesmo, não vamos nos cansar nesse assunto, tá bom? Então, assim que tudo estiver alinhado, eu vos informo. Os interessados na construção de sua riqueza podem se inscrever, porque eu estou recebendo um treinamento a respeito disso, e eu paguei muito caro para isso, de modo que o investimento que eu fiz em mim, para poder amanhã também contribuir para mudar a vida das pessoas. O meu treinamento terá preço, mas o benefício que isso vai causar na vida de vocês não tem preço. Então, vejam lá bem o que vão decidir para o seu futuro financeiro. De qualquer forma, eu sou grata pela mão aberta com que me receberam, com que assistem meus vídeos, pelos compartilhamentos, e eu gostaria que continuem, que continuemos nos apoiando, porque isso aqui é um patrimônio nacional da Guiné-Bissau, e é bom poder fazer parte disso junto com todos vocês. Vos desejo um bom dia, um bom dia de trabalho, e nos vemos amanhã com mais dicas sobre finanças. Bye, bye.